Kevinho, Kevinho, o que foi papai? Kevinho, oi pai, oi Kevinho, oi papai, olha, sim filho, olha, eu tava no supermercado com o Riquelme, mas por que, por que, que que você fez? Ah, filha, eu fiz uma decoração de natal, uma decoração de natal? Sim, que legal papai, olha aqui os presentes, uma árvore de natal em top, aqui tem uns presentes, aqui tem um carrinho, tem um materno, nossa, isso, caraca, que legal papai, é filho, aqui é a minha decoração de natal, legal papai, eu gosto de natal, eu também gosto pra caramba do natal, é uma data muito especial, que reúne a família, tem as brincadeiras de natal, e também os presentes, eu adoro papai noel, e tem o nascimento de Jesus, isso aí, uhul, caramba, olha só, decoramos nossa casa toda enfeitada pro natal, e eu acho que eu construí meu carrinho de natal, eu acho, sério pai, sério, ou não, não sei, depois te vê pai, é, depois eu vejo, mas, temos que comemorar esse natal, tal, porque mano, esse natal, vai ser o melhor natal, olha aqui ó, caraca, a gente colocou outra árvore de natal, é, aqui eu coloquei algumas meias, aqui, nossa, tudo bonitinho aqui, é verdade papai, é filho, eu espero que o papai não passe, porque eu fui o bom homem esse ano, e eu fui o bom menino este ano, não fiquei irritando você, e fui bem na escolha, é isso aí filho, ai ai, esse vai ser com certeza, o melhor natal de 2022, o melhor natal de 2022, uhul, é isso aí papai, é filho, tá, tá, então já que construímos a nossa casa toda enfeitada pro natal, será que o Riquelme já enfrentou a casa dele pro natal, com certeza sim, certeza, porque mano, amanhã, vai ser, amanhã, eu vou fazer um amigo oculto, dia 10, eu vou fazer um amigo oculto com o Riquelme, com o Cristi, com o Alan, sério, sim, aê, é isso aí mano, tá, então deixa eu pegar um doce aqui, ai ai, caramba, esse doce tá muito bom, nossa, esse natal vai ser o melhor natal, vai que, nossa, eu tô, tô, tô certo pra esse natal, eu também, olha só, né, caramba, tem os presentes ali, caraca, olha lá, nossas, nossas decorações de natal estão todas tops, verdade, quem ama o natal aí, verdade, quem ama o natal, é uma data muito especial, verdade, mas então filho, aqui a minha casa de natal, e agora vamos, que tal a gente ver as ruas de natal, bora ver, bora ver como, bora ver como, como que ficou as nossas, as caixas de natal dos moradores, bora ver, ver, só que eu preciso do meu carro, você precisa do seu carro? É, eu preciso do meu carro, tá bom, vai, pega o seu carro aí, tá, e eu tô vestido da roupa do papai noel, sério? Aham, caraca, que legal, eu sou o Kevin Noel, é, vai, dirige esse carro, caramba, eu não consigo dirigir a merda do carro, por quê? Não sei, aí, foi, nossa, a minha casa tá toda decorada pro natal, verdade, bora lá procurar mais caras que estão com negócio de natal, olha, tem uma menina, tem um cara com uma, tem um cara com a mesma casa que eu, verdade, é, caramba, então bora lá, bora lá, bora lá, ai, caramba, caramba, tem que, tem que ir logo, eu tenho que encontrar alguns caras que estão com negócio de natal, ó, tem alguns que não estão sobundidos, sobundidos, será? Ai, não achei, papai, ah, você ainda tá com roupa de natal, eu acho, é, aqui, nossa, tem muitas casas, filho, nossa, é verdade, é, filho, aqui, ó, todas as decorações feitas pro natal, tem uma árvore de natal, tem playhouse aqui, cara que tem tudo, verdade, pai, meu Deus, ah, com certeza, esse vai ser o melhor natal de 2022, 2022, é isso aí, papai, eba, então bora lá, bora lá, bora lá, ita, tem que tomar cuidado, ei, foi mal aí, caramba, não consigo dirigir, não, não sei dirigir muito bem, verdade, tá, agora para procurar outros caras que estão com esse negócio aí de natal também, deixa eu ver, nessa vila também tá, negócio feito de natal, é, caramba, é, infelizmente, tá tudo de natal, véi, aí, ó, quem gosta, quem quiser me adotar, minha casa, tá, não vou adotar não, já tem uma casa, verdade, aqui a gente vai querer outra, né, ok, eu espero que o papai noel, um dia o papai noel vai passar por aqui e vai entregar nossos presentes, porque eu fui o bom homem e você foi o bom menino esse ano, verdade, nossa, tem uns presentes lá, que é um para mim, um para você, um para o Riquelme, outro para o Cristian, outro para o Alan, outro para o Ícaro, que passou as aventuras com a gente esse ano todo, e eu, gostei também, Kevinho, eu inclui, eu inclui você, você, caramba, você passou também as aventuras com a gente nesse ano, então, bora lá, vou ver, vou curar mais coisas de natal e, nossa, quase que eu destruí meu carro, verdade, vai ter que dar mais cuidado para a gente ter o carro, hein, que isso, que isso daqui, meu Deus, pai, já foi de você, não foi de chinelo, pai, pai, apenas prêmios, prêmios, a droga, ah, não tinha problema não, pai, pai, pelo menos hoje a gente está comemorando o natal, verdade, pelo menos isso, tá, filho, agora, já sei o que a gente vai fazer, o quê? Então, falando nisso, bora assistir uns filmes de natal lá, bora, depois, agora a gente vai ter que, vamos ter que, agora vamos ter que ver outras decorações, verdade, está tudo decorado para o natal, verdade, ali, ó, uhuuu, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Oluem, Uhuuu, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Oluem, cara, que é muito top, vamos botar para a caixa, verdade, voltamos aqui para a nossa casa linda e maravilhosa, verdade, por aqui, isso aí, natal, natal está chegando, galera, eu vou deixar já ir um feliz natal aí para você, sim, cara, estamos chegando aí, natal, e tal, natal, acho que, na minha opinião, é bem melhor que Halloween, é, para mim também, porque, porque eu gosto do Halloween mais ou menos, eu também, e eu gosto mais do natal, natal é muito top, natal é legal, verdade, porque tem aves de natal, tem neve, é, filho, mas não tem neve no Brasil, né, ah, é verdade, é, ah, nosso natal está tudo completo, decorado, tudo enfeitado, e é isso, é, verdade, está tudo decorado para o natal, agora, a Chloe também está aqui, que gosta do natal também, a Chloe gosta do natal, a minha cachorra também gosta do natal, e agora, filho, sabe o que a gente vai fazer? O que? Eu acho que eu vou, filho, o que? Filho, é melhor se deitar, descansar um pouco, não, filho, já se embora, se embora, bora ver um filme de natal aí, é, porque além de reunir o natal, a família, sempre passa, um monte de filmes natalinos na TV, ah, eu adoro esses filmes, eu achei você pai, eu também gosto bastante, meu Deus, eu vou fazer um amigo oculto, acho que aqui, eu nem caso, ou na casa do livro, ou na casa do professor, você pode se acolher qualquer um, verdade, ok, então filho, ok, vou assistir um filme de natal aí, ai, travou, travou, não, tá, ok, a TV tá meio bugada, mas tudo bem, então gente, feliz natal aí pra todos aí, e, e, porque, e a decoração de natal tá top, é isso aí, e nos vemos no, não sei, não sei, mas eu vou deitar um pouco, ai, tô bugado, o que tá acontecendo pai, não sei, eu tô bugado, tô meio bugado, meu Deus,